É cara, eu consegui mais 5 vagas aqui, consegui mais 5 vagas, deixa eu ver 5 mesmo, acredito que sim, então vamos rodar mais uma vez né, tá difícil aqui, não, ok, eu consegui mais 5 vagas, olha aqui, deixa eu ver, 230, 235, são 5 vagas que eu consegui, então vamos rodar aqui, tá difícil aqui, porque eu não estou querendo comprar espaço em potes, agora eu estou pagando 300 e pouco, como eu já mostrei, então vamos rodar aqui mais 5, legal, vamos rodar mais 5 aqui, tomara que eu já tire quem eu quero, porque aí vou dispensar depois o Aubameyang, eu tirei só um bola preta que eu estou cavando, mas como eu vou zerar, sem problema, só que seria bom, olha lá, 2 bolas pretas vim ali, mas eu não tiro de jeito nenhum, opa, jogador bom, 84 esse aí, com certeza, com certeza, Hansei, 83, excelente, vai ficar no time esse aqui, vai adicionar membros do MyClub, esse vai ficar no time, o Hansei, treino tático, isso aqui eu não gosto, mas vamos lá, estou rodando aqui, acho que é pela quinta vez, eu estou rodando aos poucos, porque eu preciso abrir espaço, jogar um pouquinho, abrir espaço, que eu não vou, mas gastar, vamos ver, agora vai ser só bola prata, eu estou tirando quase todas as douradas, são 6 bola prata que tem ainda, esses jogadores aí não tem problema, que depois eu vou liberar tudo, adicionar membros do MyClub, o Guerreiro, depois eu vou preparador especial, 500, podia ser 1000, não sei se tem a ver, nunca prestei atenção aí, são 5 ainda, tem 2 para ser ganho aqui, que é aquela jogada lá, aquele treco lá, então, vou dispensar o Luiz Henrique também, é bola dourada eu tirei pra caramba, fraquinho esse aí, Aurier, não é um lateral bom, eu vou manter esses adicionamentos do MyClub, adicionar membros, é isso que eu quero, é isso mesmo, estou aqui voando, treino tático, não sei para que serve isso, a gente pode, sei lá, para quem tem filme começando, esse somzinho aí deve ser do WhatsApp, a turma querendo falar, mas agora não dá, hoje está corrido, corrido hoje, hoje é dia das champiões, um abração mais uma vez aí para o nosso querido Lucian, do canal Lucian's Bus, não, já clique nesse negócio aqui, vai um bola preta, aí olha lá, eu passo na preta, mas não sai, cara, não sai não, se eu tirasse todas as bolas pretas, eu parava de rodar, nem ia gastar mais, aí vamos embora, né, entender, é para gastar, olha aí, Nátil Monreal, do Arsenal, lateral esquerdo, vai ficar no time, adicionar a membro do MyClub, eu vou dispensar só algumas bolas pratas e olha que dessa vez eu vou manter todos do Real e todos do Barça, todos, continua ali, 2 bolas pratas, 2 bolas douradas, só, poxa, olha, gozado, hein, é que eu tinha eliminado muito os bolas pratas, então facilitou, eu tenho até condições, se eu quiser, de zerar o do, o da próxima semana, mas só tem um broil mesmo, que me segue, é melhor eu fazer outra coisa, legal, então vamos lá, então é isso aí, não sai, na minha mão não sai bola preta, né, saiu o Cavani, foi muita sorte, esse aí Marcelo Hermes vai voar já já, poxa dura, que eu acho que eu já rodei 5, só tinha 5 vagas, ó, parei por aqui gente, que eu não vou, em hipótese alguma, gastar 310 mil sem necessidade, ok, então é isso aí, essas 5 rodadinhas aí, não vou nem abrir aqui a tabela, quase zerando, me pede toda vez para renovar Luiz Henrique, mas não, eu vou vender Luiz Henrique, e vou comprar novamente, ok, então é isso aí, 235 lugares, eu vou ver o que é que eu faço aqui, dá vida, e mais uma vez, um abração a todos.